Bom dia super, e a exalando energia já cedo, coretei o cabelinho de boneca, Número. Mandou o corte militar? Cara, que merda é essa, velho, que ele tem no cabelo? É um coração que ele fez aqui, o risco? Eu acho que tá certo, não, a menina queria engravidar dele só porque ele é rico. Não, pra mim os dois são cabaços. São duas almas perdedoras que estão trilhando rumo ao inferno. O que tem de bruxinha no Insta é demais, postando foto semi-nua. Cara, essas redes sociais tá virando tipo um site pornográfico mesmo, né? Não, tipo, é ridículo. As meninas vão lá, postam fotos simplesmente do jeito que elas querem, semi-nua, e ó. Fica por isso mesmo. O sistema quer fazer de tudo pra perverter a cabeça de todos vocês, inclusive os seis cabacinhos aí, molecadinha nova da minha live aí, ó. Vocês são tudo um bando de tontos, já desde cedo. Tudo com a mente pervertida. Depois chega lá, na fase adulta, cheio de problema mental, psicológico, em relação principalmente a relacionamento. Aí vem aqui na live o Channel... Fica chorando aí, esperneando. Porque só faz merda e só encontra merda só por aí. Claro, é burro! Não pensa! Channel, mas por que a maioria dos famosos conseguem ter sucesso e só fazem merda, enquanto quem faz o bem, na maioria, só fracassa? Aí a gente precisaria conversar qual que é o seu conceito de sucesso. O que é ter sucesso na vida pra você? É ser milionário a qualquer custo, fazendo qualquer tipo de trabalho, e ter pessoas te bajulando? Se isso daí é o sucesso, aquilo que você enxerga como sucesso, significa que sua cabeça já foi corrompida já. Você já tá no caminho errado. O sucesso que esses caras têm não é o sucesso de verdade, não é o sucesso espiritual. A gente vive num mundo hoje onde, pra ter sucesso, isso que se chama de sucesso, que é apresentado pra gente, por exemplo, Neymar, Anitta, esses cantores de rap, as cantoras, as atrizes, essas pessoas adquiriram o seu sucesso andando de acordo com o sistema, fazendo o que eles querem que façam. Esses caras não passam de bonecos. Essa é que é a verdade. Discord, vários deles possuem talento musical, coisas do tipo... Mas em qual momento eu falei que eles não têm talento musical? Eu não tô falando de talento. Não adianta nada você ter talento, irmão. Você pode ser bom pra... Você pode ser o brabo pra fazer qualquer coisa. Não adianta você se corromper em detrimento do seu talento ou sua anta. Presta atenção no que o pai tá falando. Com tanto de dinheiro que o seu otário... Por que ele vai fazer alguma coisa que presta? Coisa feia. Uma merda de um homem de mais de 40 anos. Não tem uma mulher de verdade do lado. Tem... Não tem... Nem sei se ele tem filho, mas se tiver, tá separado. Não tem família, essa bosta. Que merda de exemplo de cantor. Isso é sucesso? Sucesso pra mim, irmão, é você ter uma mulher de verdade do seu lado. É você ter família. É você construir um legado. É quando lá na frente seus filhos, seus parentes forem lembrar de você, eles vão pensar... Putz. Sabe? Dá até aquela dor no peito. Você fala... Aquele era brabo. Isso é sucesso. Esse conceito de sucesso que vocês têm hoje, que é ficar ganhando dinheiro, tirar foto na frente do carrão com uma mulher com a bunda de fora do lado. Ah, olha, olha o meu sucesso. Olha. O Draco tem filho com atriz porno. Como que isso vai dar certo? O cara tem um filho com uma atriz porno. Como? Meu Deus! O cara é totalmente corrompido. Uma anta. Que sucesso. Isso é sucesso? Não, não é querer defender, mas esses rappers famosos é muito complicado manter relacionamento. Ô, Jess, deixa eu te fazer uma pergunta só. Você já tomou café da manhã hoje? Você tá bem alimentado? Você tá acordado? Não, eu não tô falando acordado no sentido de levantar da cama. Você tá acordado? Eu já entendi qual que é o objetivo de certos caras. Eles querem vir na minha live pra serem taxados de piada. Pra virar mascote e depois achar que vai sair no YouTube. Só pode ser essa. Os caras não têm nada de bom pra fazer no dia. O objetivo deles é vir aqui e ficar sem chamar no mascote. Sabe aquele cara que vai pra escola, sofre bullying e gosta? Ele dá risada, dá vergonha dele mesmo? É isso aí. Incrível. Incredible. Unbelievable. Calma. Xandão. Tá muito nervoso, cara. Cala a boca. Xandão, por isso que existe pessoas como você e o Copini pra mostrar o lado pobre e medíocre que corrompe o ser humano. Bom, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tô aqui pra ser professor de ninguém. Eu não tô aqui pra ensinar a viver a vida. Eu tô aqui pra mandar o papo reto. Eu falo a verdade daquilo que sai de dentro de mim. Entendeu? É assim que funciona. Queiram vocês ou não, existe o certo e existe o errado. É uma questão de escolha. Ponto. Um dos maiores problemas é a tecnologia com rede social e facilidades em geral que vai foder a mente geral. É lógico. Espera o metaverso pra haver. É o betaverso. A tecnologia, ela não veio pra melhorar a qualidade de vida das pessoas. É pra piorar. Pra destruir. Terminar de acabar com o cérebro delas. Poderia ser utilizada pra muita coisa boa. Mas é aquele negócio, né? Uma arma pode ser utilizada pro bem ou pro mal. E no mundo de hoje, tudo que é criado é usado pro mal. Fui ignorar uma bruxinha no colégio há uns anos atrás. E hoje ela tá com mais disso em Canoim. Isso tá também no botico. Lembra uma passagem da Bíblia em que o diabo aparece pra Jesus oferecendo pra ele que fica estando no mundo. Já leu essa parte? Já, já vi isso, né? Seu mente capta o Xandinho fica acalmindo o estressado de uma salva. O alfa de verdade era Jesus. Você viu essa porra, né? O diabo veio querendo pagar de malandro? Querendo oferecer as coisas do mundo pra ele, esse mundo podre? Pois ele bateu no peitoral e mandou o quê? O diabo tomar no cu. Pronto. Acabou o problema. Olha que difícil. Tem o certo, tem o errado. Quando você manda o papo, acabou. Manda o diabo vir aqui me oferecer o mundo que ele vai ver. Se eu não vou mandar ele tomar no cu ainda, eu vou dar-lhe uma. Só lembrando que Hélio levou o mais alto possível pra mostrar os reinos da terra pro Messias. Se fosse bola, seria impossível ver tal coisa. Boa observação, irmão. Ótimo. Salve, Xandão. Que dia você vai virar presidente para acabar com essas fraudes e sucumbir esses merdas patéticos? No dia que Deus quiser. Pra mim, existem dois tipos de pessoa. Os que vieram da vontade divina e os que evoluíram dos macacos. Agora, eu não sei se ele falou isso zoando pra tirar uma onda com a molecada que é burra. Ou se ele tá falando sério mesmo. Eu já vi de tudo nessa live, né? Então, já não dá mais pra saber o que é brincadeira e o que não é. Tudo parece uma piada. Tudo parece uma piada. Então, já não dá mais pra saber o que é burra. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal